Só que o texto é bem claro quando diz porém leproso, ou seja, quando entra esse porém, isso quer dizer que existe uma falha, existe um defeito na vida do ser humano. Existem alguns pontos positivos que nós temos que destacar aqui na vida de Naman. Vale muito a pena destacar esses pontos. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele estava à frente das batalhas, liderava um grande exército e tinha homens ao seu comando. Agora imagina só esse homem Naman, grande homem, respeitado. Ele falava para os seus soldados, vai, eles iam, fica e eles ficavam. Quando ele abria a boca e falava atacar o seu exército, atacava o inimigo. Ele que preparava, preste atenção nisso, era ele que preparava as estratégias de guerra contra o povo de Israel ou contra qualquer outra nação. Porque Naman, ele era capitão do rei da Síria. Isso aqui é interessante porque a Síria era inimiga de Israel. E nós vamos ver que Deus, ele de uma certa forma abençoava Naman, até mesmo pelo caráter dele, era um homem de caráter. Isso nós não podemos negar. Só que veja bem, ele tinha um defeito e esse defeito não era só físico. Esse defeito era também interior e Deus, ele queria tratar na vida de Naman para deixar para nós, como exemplo, esses dois defeitos, essas duas falhas que estavam matando Naman por dentro e por fora. A Bíblia conta que ele era leproso, mas não era apenas esse defeito que Naman tinha. Naman era um homem muito respeitado pelo rei da Síria, tinha prestígio e confiança, era honrado pela nação. Venceu grandes batalhas e serviu como ferramenta para o Senhor. Como nós lemos aí no versículo de número 1. Ele tinha muitas qualidades, ele tinha muito valor. Porém, quando ele chegava em casa e tirava sua armadura, a lepra estava lá. Isso aqui é muito interessante porque às vezes você que está me ouvindo aí agora, você que está junto comigo nessa mensagem, às vezes a pessoa é muito conhecida ou reconhecida fora de casa. Mas só quem sabe mesmo quem é essa pessoa é quem mora com ele, é quem mora com ela dentro de casa. Às vezes a pessoa é uma bênção fora de casa, é uma maravilha fora de casa. Só que quando chega em casa, todo mundo sabe o defeito que ele tem, o defeito que ela tem. Então veja bem, a lepra, ela simboliza a soberba. A lepra simboliza o orgulho, simboliza o pecado. Naman saía para as suas batalhas, guerreava, lutava, vencia as batalhas, vencia os inimigos, as pessoas aplaudiam, as pessoas honravam, reverenciavam Naman. Só que quando terminava aquela euforia toda, aquela batalha toda, aquela guerra, Naman chegava em casa. Quando ele chegava em casa, era recepcionado por sua esposa, pelos seus servos, talvez pelos seus filhos. E ele tirava então aquelas roupas de guerra, aquela armadura. Ele tirava aquelas vestes de soldado ou de capitão, seja o que for. Ele ia se banhar, ia se ajeitar, se preparar para estar em casa com a sua família. Quando ele estava tirando a sua armadura de soldado, quem conhecia ele de perto, sabia que tinha lepra por debaixo daquela armadura, por debaixo daquela farda. Olha só que aplicação interessante da palavra de Deus para a nossa vida. Só quem nos conhece de verdade, abaixo de Deus, são as pessoas que convivem conosco. Só quem te conhece de verdade, abaixo de Deus, é claro, são as pessoas que convivem com você. Muitos estão tentando viver uma vida de aparência. Muitos saem para a peleja, guerreiam, pregam, cantam, oram, aquela coisa bonita, aquela maravilha. Só que quando chegam em casa, a coisa é diferente. Quando chegam em casa, o comportamento é outro. Alguns homens que estão me ouvindo agora, ou mulheres, até pregam a palavra do Senhor, até profetizam. Só que em casa, a situação não está agradável. Em casa, mentem. Em casa, brigam com o cônjuge, o marido briga com a mulher, a mulher briga com o esposo, bate nos filhos, ou até mesmo bebe, fuma, se droga, e diz que é um grande soldado, que é um grande homem, que é uma grande mulher de Deus. Meu irmão e minha irmã, essa palavra aqui é de alerta para a nossa vida, para o nosso coração. Não adianta viver de aparência. Não adianta mostrar uma coisa que não é. Porque Deus conhece a nossa vida por dentro e por fora. e uma hora a máscara cai, uma hora essa armadura vai ter que ser arrancada e muitos verão o que é que tem por debaixo dessa armadura, dessa farda, dessa vestimenta. Ele tinha talento, mas era um homem soberbo. Ele tinha posição de destaque, mas era orgulhoso. Era guerreiro, mas era prepotente. Tinha valor, mas era altivo. A grande qualidade de Namã é que ele não se conformava com a lepra. Ele queria resolver o problema. Isso aqui é muito interessante, porque quando a pessoa se acostuma com a lepra, quando a pessoa se acostuma com o defeito, com a falha que ele tem, fica difícil até para o próprio Deus trabalhar. Deus quer curar, Deus quer entrar com a cura, transformar, arrancar a soberba do coração, arrancar aquele pecado de estimação que está convivendo contigo. Mas se a pessoa se conformar e a pessoa não quiser mudança, até o próprio Deus vai ter dificuldade para trabalhar numa vida dessa. Só que Namã estava interessado em ser curado. Namã queria mudança de vida. Então o que ele faz? Quando ele ouve a sua serva, uma menina ainda, dizendo Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, saberia que Deus poderia curar ele. Veja bem que coisa interessante. Quando ele ouviu essa menina falar, tocou no coração dele. A palavra tocou no coração dele. Na mesma hora ele se aprontou e foi à busca do homem de Deus para resolver o seu problema. Só que Deus é extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus sabe realmente trabalhar. Deus tratou tanto a enfermidade da carne de Namã, quanto a enfermidade interior de Namã. Ele tratou tanto a lepra, quanto o orgulho de Namã. Então quando ele chega diante do homem de Deus, o homem de Deus nem atende ele. Ele manda um servo e diz para Namã mergulhar sete vezes no rio Jordão. Namã sai indignado, orgulhoso, altivo, porque era capitão de um grande exército, um homem de prestígio, cheio de talento, valoroso, respeitado até mesmo pelo rei da Síria. Só que um dos seus servos chega para ele e fala assim, Ora, se o profeta te pedisse uma outra coisa mais difícil você não faria para ser curado, ele só pediu para você mergulhar no rio Jordão sete vezes. Não te custa nada. É só mergulhar. É só se humilhar. É só reconhecer a dependência de Deus e fazer o que o profeta mandou. Diz a Bíblia então que Namã mergulha sete vezes. Quando ele levanta do sétimo mergulho, a sua pele estava como a pele de uma criança recém-nascida. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu quebrantado, voltou para agradecer o profeta, levou presente ao profeta e ainda quis levar um junco de terra para poder adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é interessante. Glórias a Deus. Ele disse, eu quero adorar esse Deus. Como eu não posso adorar esse Deus aqui na terra de vocês, eu quero levar dois juncos de terra para a minha cidade, para me poderem ajoelhar diante dessa terra e adorar o Deus de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele foi transformado, quebrantado, renovado, porque Deus tratou tanto o interior quanto também o exterior de Namã. Para nossa aplicação a essa palavra, muitas das vezes nós enfrentamos guerras, batalhas, pelejas, somos reconhecidos diante dos homens, somos prestigiados, honrados, mas só Deus e aqueles que convivem conosco de perto sabem das nossas falhas, dos nossos defeitos. A questão aqui não é ter ou não ter falhas. A questão aqui é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Por mais que tenhamos talentos, dons, aptidões, entendamos que temos falhas sim, temos defeitos sim, e precisamos dar o mergulho da obediência, o mergulho do quebrantamento, da humilhação, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que o Senhor venha nos exaltar. Amém, meu irmão? Que o Senhor venha estar abençoando a sua vida com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com os seus contatos e não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz. Fique na paz.